Quanto tempo temos Um silêncio tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagás Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagás Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Tão furioso Devastando a sede desses matagás Devastando a sede desses matagás Devorando árvores, pensamentos Seguindo a sede desses matagás E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar